A espera acabou e depois de três longos anos, o Universo TOTUS está de volta! O evento que traz o que de melhor tem a TOTUS, reunindo as principais referências em tecnologia e preparando os nossos clientes para as principais inovações tecnológicas que vão impactar o mercado pelo mundo todo. E essa TV TOTUS de hoje foi feita especialmente para você acompanhar o que de melhor rolou neste evento aqui. Então segue a gente!